Olá! Tá todo mundo aqui comigo, tá? Todo mundo sem... Luz da pagada, luz da pagada. Ai, é que eu quero mostrar, gente, dá uma olhada nesse. O forno, olha, que eu tirei. Eu virei ele. De ponta cabeça. Não. Não sou eu. Forno. Ai! Ai! Olha, gente, olha. Olha, olha, olha. Isso aqui tá cheio. Tá cheio de sujeira, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha. Será que isso aqui sai? Não sai? Olha. Olha. Lembrando que esse forno aqui, então, ele tem 20 anos. 20 anos. Ó. 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 Cadê a outra escovinha? Cadê a outra escovinha? Fiquem aqui, gente. Ouvinho para o... Para o forno. Que eu vou pegar a outra escovinha. A outra escovinha. Ó. Gente, isso aqui sabe o que é, gente? É gordura. É gordura. É gordura. Será que eu vou ter que desmontar essa parte daqui do forno? Eu acho que eu vou... Nossa, o que que é isso aqui? Eu acho que eu vou desmontar. Olha só, gente. Olha só. Para tirar essa... Para tirar essa coisa daqui, né, gente? Né? Para tirar essa sujeira. Olha como é que ficou aqui. Ó. Ó. Aí, quem sabe eu coloco a minha luzinha que queimou, né? Eu vou fazer. Vocês querem ver? Vamos ver. Essa câmera é grande, gente. Olha aqui como é que tá, ó. Eu quero ver se eu tiro tudo isso daqui, ó. Isso daqui. Eu vou raspar com a minha... Ó, olha. Olha como tá caindo. Olha como tá caindo a sujeira. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha aqui. Olha aqui. Perteletra. Olha aqui, gente. Olha, olha, olha. Olha a sujeira. Isso aí. Olha aqui. Vocês tão vendo ali? Vou ter que desmontar esse fone. Eu vou ter que desmontar. Sai daí, perteletra. Aqui, ó. Eu já dei uma limpadinha por dentro, né? Já. Mas vocês já viram, porque eu já fiz um vídeo mostrando aqui os meus fones, ó. Ó. Vendo? Eu coloquei ele de ponta a cabeça, gente. Aqui eu já dei. Já dei uma limpadinha assim. Ó. Já dei uma limpadinha. Só que eu vou limpar mais, gente, ó. Eu vou virar esse fone de cabeça pra baixo. Vou. Não, a porta não abre assim. Eu tentei abrir. Então... Vou ficando por aqui. Tô tentando deixar ele lá na fronteira pra mim, pra esse forno. Mas tá difícil. Tá. Aqui. Vai. Ah. Vai se ajeitando aqui pra ficar do meu lado. Todo mundo quer ficar do meu lado. Ou grudado lá. Esse fio do abre. Uma beijoca assim em você. Tchau. Vou continuar aqui com a minha limpeza. Desmontar o forno, eu acho. Não sei não, gente. Tô com medo de desmontar. Depois pra montar. Será que dá? Pui.